Source Voce Não, saí, Marcá Nossa, cara, é o Neymar Ah! Caramba! Que barra! Uh! É o caminho adorado! Ué, cadê o meu? Nossa, quanto viado ali! Hum, tinha aqui... Um negócio de paraquedas. Um... 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 Caramba, matei ainda Ah, é o Bambi Não deu pra furar o foneu? Não deu Errei Sai 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 Epa Sai da frente Isso é muito GTA Nossa, vou pegar esse carro aqui Muito mais da hora, olha isso Carro super moderno Nossa, que frio Não estou em freio, Art O rastreador que você me deu diz que eu estou perto de, sei lá, o que você precisa que eu pegue Ótimas notícias, AJ Tome cuidado quando chegar no local do acidente O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero Acabe com ele se precisar O que você tem que ter enviado? Ou escuta-se com o gato Ou escuta-se com o gato O que você tem que gerar? Ou escuta-se com o gato? O que você tem que gerar? Ou escuta-se com o gato? E a máscara? O cara sumiu? Ah não, o cara sumiu Opa Pô cara, quebrou minha moto O cara estava arrumando a moto, mas a moto está boa Olha aí, olha Eita, pera Eu acho que eu dei isso Acho que eu dei isso Eita Ai, filha da mãe Ainda está aqui Ai, porra Ai, que puta Amém Vem. 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 Opa, atingiu Ai, bosta Se ver, tá é doido Cadê minha arca? Ah, bom É isso aí galera, vou terminar de gravar aqui por hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like Olha que relógio da hora É isso aí, um beijão, até mais